Muito bem, o que nós vamos falar hoje é uma coisa que provavelmente todo mundo já ouviu falar, mas a maioria das pessoas às vezes ignora esse tipo de informação. Nós temos ela o tempo todo com a gente, mas o problema é que as nossas preocupações do dia a dia em relação às nossas negociações fazem com que a gente deixe um pouquinho de lado essas ideias. Então, a gente tem que tomar uma atenção especial, porque um sistema, um bond trading, ele não é composto apenas de um componente, ele possui mais de um componente. O componente principal, como todos esperam e como todos pensam, seria uma boa estratégia de negociação. Mas não adianta você ter essa boa estratégia de negociação se você não prestar atenção nas outras partes que nós chamamos do triângulo. Uma das partes do triângulo seria a sua estratégia. A segunda parte do triângulo seria o manuseio que você faz dos recursos disponíveis, ou seja, o seu gerenciamento de dinheiro. Veja bem, eu não estou falando do gerenciamento de risco, porque o risco você gerencia dentro do EA. O dinheiro você gerencia fora. Como é que você gerencia? Bom, nós temos webinários específicos, já apresentamos sobre isso, mas é basicamente você dividir o dinheiro que você tem para poder ter uma reserva e poder aplicar essa reserva para se recuperar de uma eventual perda que você não tinha previsto. Muito bem. E a última parte desse nosso triângulo seria exatamente o que nós vamos conversar hoje, sobre a psicologia do trading. Muito bem. A psicologia, na verdade, é a forma que você tem para encarar as suas negociações ou o seu método de negociação. Eu gosto sempre de me referenciar a esse desenho que eu estou apresentando para vocês e esse desenho nós usamos muito na engenharia. Eu sou engenheiro químico, trabalhei muito com projetos, então a gente encontra algumas dificuldades e essas dificuldades a gente pode bater para todos os lados. A ideia desse desenho é que as pessoas querem umas coisas e cada outra pessoa que está trabalhando no assunto interpreta de uma maneira completamente diferente. Muito bem. Nesse caso aqui a gente pode ver que o objetivo final, que é o último quadradinho lá embaixo que o cliente queria, é um pneuzinho pendurado numa corda como balanço. Então cada departamento, cada parte da empresa, ela entendeu de uma maneira diferente e desenvolveu as suas capacidades de acordo com aquela maneira. A mesma coisa acontece quando você está encarando as suas negociações. Você tem um plano a seguir e dependendo de como você se encontra psicologicamente, você vai para uma coisa completamente diferente daquilo que você queria estar fazendo ou que você deveria estar fazendo. E isso são fases muito importantes que, se você se descuidar com alguma delas, você tem exatamente esse problema de ficar desorientado durante as suas negociações. Não adianta você ter um sistema altamente complexo, difícil de entender, porque no final das contas, por mais atenção que você ponha, você não vai conseguir se manter fiel ao seu sistema. É lógico que existem outras pequenas regrinhas que a gente pode aplicar quando você tem um número excessivo de indicadores, por exemplo, que seria que em aldeia, que tem muito cacique, índio nenhum faz trabalho. Então, nesse nosso mesmo caso, se você tem um sistema que usa uma quantidade muito grande de indicadores, provavelmente o seu sistema vai trabalhar muito pouco ou vai render muito pouco. Essa é uma das ideias básicas. Então, você misturando essas duas partes da complexidade do sistema e com o que você se encontra naquele dia, é que você vai ter a forma com que você vai estar encarando as suas negociações. Muito bem. Para a gente falar sobre psicologia do trading, nós vamos ter que abordar pequenos assuntos do nosso dia a dia, pequenas informações que estão aí disponíveis para a gente pegar, para a gente analisar, e muitas vezes as conclusões estão óbvias da nossa frente. A gente tem que começar com algumas perguntas. Se todos os tradings observam os mesmos preços, é lógico. Se você tem um terminal de negociação, você basicamente tem o mesmo preço em todos os terminais. Existe, logicamente, uma pequena diferença entre esses preços. Porém, essa pequena diferença não é suficiente para dar uma distância tão grande entre uma perda e um ganho. Se esses traders observam os mesmos preços, se eles leem as mesmas notícias, não necessariamente leem, vamos dizer que eles têm disponíveis para eles as mesmas notícias. E eles têm uma infinidade limitada de gráficos, embora tenham muitos indicadores, mas eles, em teoria, observam praticamente os mesmos gráficos. As técnicas são um pouquinho diferentes, porém, elas estão ali e podem ser utilizadas por todos. Então, são técnicas de acessos globais. É claro que a combinação dessas técnicas é que vai fazer o seu método de negociação. Mas partindo do princípio, que todos têm acesso ao mesmo tipo de informação, já que a informação é tudo para o nosso sistema, a gente tem que tentar decidir por que que uns traders lucram e ganham e por que que outros entram no prejuízo e perdem isso. Se, no caso, a gente tem todas as informações que o mercado está disponibilizando para a gente, por que que tem alguns traders que ganham durante as suas negociações e por que tem outros traders que perdem. Bom, deve existir alguma coisa que nós não estamos prevendo no meio desse caminho que faz com que essa diferença realmente ocorra. Bem, essa diferença, ela situa-se exatamente na psicologia do trading, como cada trader encara as suas negociações. A ideia básica é que existem muitos fatores que estão presentes no dia a dia de uma pessoa, de um ser humano. E todo ser humano, por ter esses fatores presentes na sua vida, ele vai reagir de uma maneira diferente a cada um desses fatores. Vamos pegar as partes que mais afetam essa nossa negociação. Muito bem, o medo. Levando para a parte da negociação, o medo, às vezes, ele proporciona em relação à maneira como você opera. Você mudar o seu paradigma ou a sua atenção ou mudar a forma com que você está trabalhando. Por exemplo, vamos supor que você está começando agora ou pode ser que tenha algum tempo de trading, e você trabalha com contas delas. Então, lá, você colocou o seu sistema, você teve lucros, teve prejuízos, mas lá o dinheiro não é um dinheiro real, não é um dinheiro seu. Você pode se dar ao luxo de perder aquele dinheiro sem problema nenhum. E aí, você é relutante em passar o mesmo risco e o mesmo método para uma conta real. Então, nesse caso aí, você está tendo um medo ali de aplicar as mesmas regras de uma conta demo e uma conta real. Isso faz com que você fique suscetível a ter muitas mudanças em relação à sua conta real e não seguir o plano esperado. Uma outra coisa que acontece muito, que todo mundo está, não está livre dessa parte, seria a ganância. Ora, se você passa por períodos em que você começa a ganhar muito, você começa a ficar muito otimista, você começa a se entusiasmar e pensa, por que não? aí você deseja aumentar o seu risco, ou até tentar coisas novas sem testar, porque afinal de contas, você está se dando bem, você tomou autoconfiança e você está trabalhando de uma maneira diferente. Uma outra coisa que influencia muito é que, embora que você tenha as regras determinadas, a sua vida fora da vida do trading, você tem dificuldades do dia a dia. Muitas vezes, essas informações ou essas dificuldades fogem ao seu controle e você começa a não prestar atenção, a devida atenção na forma como você trabalha e se descuida das suas operações. Se vocês olharem, tudo o que eu falei até agora são coisas óbvias, são coisas que estão ali, mas são coisas que dificilmente a gente se dá conta que estão acontecendo. Uma segunda informação, se vocês notarem tanto o medo quanto a ganância, quanto o estresse, eles fazem com que você se descuide do quê? Do seu método. Então, as emoções podem transformar a maneira como você opera? Não. Mas elas podem transformar a maneira como você reage às suas operações, fazendo com que você mude alguma coisa na sua forma de operar. Então, elas agem indiretamente sobre você. Aqui, a gente falou coisas que geralmente acontecem com a gente, mas só falamos coisas que são prejudiciais. Bom, então, para quebrar um pouquinho essa parte de coisas não prejudiciais, você tem também a alegria. Quando você está de bem com a vida, você está dentro de uma certa zona de conforto, você não se incomoda com algumas pequenas perdas que você tem. Se você está perdendo de vez em quando, não vai ser um problema para você. Se você está feliz com a sua vida lá fora, ganhou não sei o quê de não sei quando, não sei aonde, então, ah, hoje eu vou liberar meu dia porque eu estou feliz, vou aproveitar a minha felicidade. Mais uma vez, você se descuidou. E um outro fato muito importante também que faz com que a gente não siga os nossos exemplos, perdão, as nossas regras, é a raiva. Você está trabalhando tranquilamente, de repente acontece alguma coisa, você se revolta e desconta nas coisas que estão acontecendo com você, o que você está fazendo. Simplesmente, não só não colocando atenção, mas sendo mais arriscado, não se importando se vai ganhar ou perder, na verdade. Então, tudo isso que está por trás do trabalho é uma coisa que você não tem o controle, porque se você entrou em cada uma dessas regiões que eu falei, você não tem o controle para poder separar a sua vida de trading, que é uma coisa que você tem que ter uma dedicação exclusiva naquele instante, do resto da sua vida. Bom, aí você vai dizer, é, nós temos uma regra para isso, não se mistura profissional com pessoal. É, até que é uma boa regra, mas eu tenho que discordar com alguma coisa disso aí. Tudo que você faz é pessoal. Em maior ou menor grau, a parte pessoal de você está presente e ela influencia no que está acontecendo. É claro que a parte de misturar é que é o problema. A questão é a reação que você tem a essa mistura. Você tem que continuar fiéis às regras que você mesmo criou no caso das negociações. Outras coisas que a gente tem que estar, aquela parte que a gente falou ali foi mais as partes de sentimentos em relação à nossa vida fora da vida de trading. Agora, a gente comete muitos erros mesmo dentro quando a gente tiver trabalhando como trade. Por exemplo, vamos supor que você tem um método de trabalho, esse método se dava bem em determinados ativos, de repente você descobriu um ativo que ele se dava melhor ainda, deixou de lado um desses outros ativos que você trabalhava, porque afinal de contas você conseguiu algo melhor do que aquilo e de repente esse novo ativo passou um tempo você não está tendo a mesma resposta que você tinha dele. Nesse caso aí, você pensa há bons tempos aquele que eu estava no outro ativo e você simplesmente volta para ele. Pode ser um erro muito grande porque como todos nós sabemos apesar de existir uma certa repetitividade no mercado financeiro essa repetitividade ela não segue regras de constância isso significa que o sistema que você está aplicando agora ele pode não estar com as configurações ideais para esse ativo antigo você simplesmente ressuscitou esse ativo como forma de compensar algo que você não estava conseguindo. Uma outra parte muito importante é que a gente não dá tempo para o mercado reagir. Como que a gente não dá tempo para o mercado reagir? Nós temos lá por exemplo a nossa operação nosso ponto de entrada nós entramos certinho e o mercado começou a ir contra e contra vamos partir do princípio que você é um trader consciente colocou um stop loss e você está se aproximando do stop loss e pensa bom esse negócio não vai andar mesmo é melhor eu assumir o prejuízo até aqui do que ter mais prejuízo aí você desrespeita o teu método visto que o teu método tem um stop loss e o stop loss é uma regra você simplesmente sai fora o mercado não tocou no stop loss voltou a reagir e você poderia ter ganhado ou até perdido menos a outra maneira é isso que eu falei ali também seria sair antes do mercado reagir o mercado começou a reagir você saiu porque ele foi pra baixo lá é besteira né agora você entrou na posição e de repente mesmo não tendo lucro prejuízo ainda muito grande você resolve não eu vou ter que sair porque eu não posso ficar acompanhando eu tenho um TP tenho um SL mas eu não gosto eu gosto de estar aqui pra ver as coisas acontecerem então você simplesmente encerra sua posição simplesmente porque você não vai estar ali notem que tudo isso que eu estou falando aqui está relacionado intimamente com o que a gente viu nos slides anteriores essa parte de você sair das posições antecipadamente ela referencia o medo que você tem aí é que nós entramos na segunda parte sobre aqueles sentimentos que eu não falei antes que eu precisava primeiro ter falado essa parte aqui de sair das operações antes do tempo e pra pegar essa parte do medo também pense o seguinte você simplesmente tem um método você vai entrar no mercado por aquele método por que que você não vai respeitar esse método bom você já disse eu posso estar com medo mas se você está com medo você não consegue ser fiel pra ter o reflexo dos resultados que você estava conseguindo numa conta demo ou num teste em base histórica notem bem essa parte toda ela está relacionada com a nossa esperança como assim com a nossa esperança quando você trabalha numa conta demo há algum tempo vai passar pra uma real ou mesmo quando você já tem um teste em base histórica vai passar pra uma conta demo ou pra uma conta real você tem uma comprovação da eficiência do seu sistema bem isso é o que a gente imagina porque essa comprovação de eficiência é do passado o que nós temos é a esperança de uma repetição matemática do acontecido aí onde é que entra a parte do medo vamos supor que você chegue a conclusão que o seu sisteminha ganha 80% das vezes a cada 10 vezes você perde duas bem você começou a trabalhar perdeu a primeira perdeu a segunda e perdeu a terceira aí você fica preocupado ei não está se repetindo só que você se esquece que aquele padrão de acerto talvez você não considerou perdas consecutivas mas sim perdas no universo total de operações que eu fiz hoje pode ter dado mais perdas amanhã menos perdas mas no geral foram duas e é essa parte que você não está alimentando dentro do sistema de sentimentos e psicologia que você tem essa parte em especial nós vamos tratar daqui a pouco na frente que você vai ver o que é o porquê que nós nos desesperamos nesse ponto do sistema uma outra coisa que a gente comete erro às vezes é que as oportunidades aparecem o nosso sistema por algum motivo nós não entramos na posição e a gente após algum tempo pensa não ainda é possível entrar eu sinto que isso aqui está forte e a gente entra tardiamente num sinal e por causa disso nós embora possamos ter lucro e talvez na grande maioria das vezes tenhamos lucro nós desrespeitamos o nosso método de trabalho notem que notem que toda a parte da psicologia mexe com não cumprimento de regras essa é a parte fundamental que nós temos que discutir que nós estamos tentando mostrar nesse webinário uma outra coisa que acontece muito que diferencia os trades perdedores dos ganhadores é que muitas pessoas não estão preparadas em algum momento para serem um determinado tipo de trading ou para executarem um determinado método ou essas pessoas se deixam guiar por informações do mercado sem fazer a avaliação por exemplo o filho do sobrinho da minha esposa tem um amigo que disse que é bom comprar hoje aí você vai lá e compra o que você acredita no cara ou você pode cometer inclusive erros durante os cálculos e as variações que você faz você pode enxergar coisas que não existem porque você está ansioso para entrar no mercado e quer pegar uma formação bem no começo a formação apareceu ela deu a primeira confirmação precisaria dar uma segunda ou uma terceira mas você não esperou você foi lá e entrou uma outra coisa que pode prejudicar também um trader é ele se achar mais do que ele realmente tem capacidade veja bem ele não estar preparado é uma coisa agora ele ter o conhecimento e achar que aquele conhecimento é suficiente para dar um passo maior do que ele imagina ele simplesmente está dando um tiro no próprio pé entre essa parte do conhecimento pessoal é muito fácil a gente se policiar é onde a gente vai traçar os nossos objetivos nós temos o nosso sistema e nós temos também algum plano de fuga para esse sistema o plano de fuga não seria utilizar um outro sistema é colocar um modo mais lento mais rápido mais fraco ou mais forte de trabalho em relação ao que a gente estava esperando em cima do sistema vamos dar um exemplo tranquilo vamos voltar aqui nosso exemplo de 10 operações perdeu duas bom então nosso amigo lá ele perdeu a terceira operação deu problema ele desistiu parou ou fez alguma coisa que não era para ter feito se você tem uma razão de 8 para 2 e você já perdeu três vezes a esperança matemática nos apoia em dizer que a probabilidade de um acerto está mais próxima do que de um erro isso isso baseado em observações históricas às vezes quando você desiste é o momento que você ia ganhar essa é a parte que você tem que ter presente quanto as coisas que você está fazendo e o método que você está aplicando uma outra coisa que deixa a gente muito fascinado são assumir lucros fáceis você tem um sistema lá na internet que o cara tem um robozinho automatizado que ele deixa rodando por um ano fez 300 mil por cento e não sei quanto tempo você vai lá investe um bom dinheiro compra aquilo bota para rodar na sua máquina a princípio vai bem de repente quebra a sua conta às vezes quebra até no começo às vezes demora um ano para quebrar todos esses sistemas que aparentemente são altamente lucrativos não deixam de ser sistemas com lucro fácil só que você tem que mensurar a capacidade de lucro que ele tem com a capacidade de perda ele pode estar ganhando porque ele vai aumentando os seus lotes e vai tendo sorte de conseguir com esse aumento de lotes compensar perdas como são o sistema martingueio você tem lá um sistema que ele abriu você está perdendo abre de novo um lote maior e vai abrindo e vai abrindo e vai abrindo chega uma hora que você não tem imagem e chega uma hora que você recebe um stop out então essa história desses sistemas que sempre ganham a gente pode assumir que são lucros fáceis eles tem que tomar muito cuidado em relação a isso também já que eu estava falando nessa parte de sistemas comprados a gente também costuma não só em sistemas comprados mas em sistemas que a gente ganha ou em sistemas que a gente está utilizando a gente confia muito no software a gente confia cegamente em algum tipo de tecnologia a gente se esquece que elas são ferramentas de apoio a decisão elas podem ser ferramentas que decidem podem mas elas tem que ser supervisionada imagina que você fosse um chefe e tivesse lá um empregado a princípio você tem que confiar que o empregado vai fazer o trabalho certo mas você tem que supervisionar esse empregado porque hoje ele pode estar trabalhando bem amanhã pode ter acontecido alguma coisa e ele não se comporta tão bem e na verdade quem vai pagar o prejuízo final é você então quando você tem alguma tecnologia em suas mãos seja ela qual for você tem que lembrar que elas são ferramentas e não substitutos da sua capacidade de pensar e decidir com isso você tem uma exigência básica para utilizar as ferramentas você tem que estar ciente da maneira como a ferramenta trabalha esse problema todo é agravado quando você compra um sistema automático e não tem a menor ideia como esse sistema automático trabalha mas ele dá lucro beleza ele dá lucro ele está lá disponível para você você coloca para trabalhar ele começa com bons resultados e você se descuida na verdade na verdade você não está sendo você está contratando alguma coisa para fazer algo por você na qual você está confiando cegamente o teu dinheiro com isso é um dos erros muito grandes que nós cometemos por isso que eu sempre digo por melhor que se esteja um sistema automatizado ele não pode trabalhar sem supervisão não existe sistema de colocar e deixar principalmente porque ele pode exigir configurações diferenciadas de acordo como o mercado vai mudando muito bem outra coisa que a gente tem por causa da ansiedade é que a gente pode eleger o momento errado para abrir uma posição para aumentar o nosso risco para diminuir o nosso risco ou simplesmente para sair do mercado e deixar quieto por um tempo esse momento errado é tudo baseado em avaliações que nós fizemos chegando a conclusão erradas veja bem o teu plano de trading pode estar bom mas por algum motivo você decide parar de aplicar ele ou o teu plano de trading está bom e de repente começa a passar uma situação que você se fosse atrás do conhecimento se fizesse as avaliações corretas se conhecesse o seu método e se disse não esse mercado não é bom para esse sistema ou eu paro e acho um outro sistema ou eu paro e acho um outro ativo para ele ou simplesmente eu tento adaptar o sistema a esse novo mercado com isso eu elimino a parte do momento errado para fazer o sistema funcionar outra coisa que acontece muito e isso geralmente dá quando a gente começa a ter muitas felicidades no nosso método a gente começa a ter ganhos e ganhos e ganhos e a gente se descuida é que a gente se esquece de calcular o risco geralmente geralmente nós gostamos de saber quanto nós queremos ganhar quanto nós podemos ganhar dificilmente um trader inexperiente ou um trader iniciante vai se preocupar quanto que eu posso perder ou a pergunta mais certa a ser respondida nesse ponto é qual a quantidade de dinheiro que eu estou disposto a perder é por causa dessa história do risco que nós temos uma máxima no mundo dos trading você não arrisca o dinheiro que você não pode perder se você pode perder é porque ele não vai lhe fazer falta aí nós entramos num caminho em que você vai chegar me perguntar beleza eu posso responder essa pergunta se eu trabalho com o meu dinheiro agora se eu negocio com o dinheiro de outra pessoa bom nesse mesmo assunto você vai ter que responder essa mesma pergunta quanto que você está disposto a perder quanto que você pode se dar ao luxo de perder vejam essa é a metade da pergunta porque a segunda metade da pergunta é para quanto que eu estou disposto a ganhar essa é o que calcula o nosso risco e o benefício que nós estamos ativando em cima do nosso sistema de trabalho veja bem não adianta você ter um bom sistema ter uma boa tecnologia e não ter um bom gerenciamento de risco notem mais uma vez eu não estou falando de gerenciamento de dinheiro estou falando de gerenciamento de risco o risco que você está tomando no sistema você pode gerenciar o dinheiro ter um certo montante de dinheiro total para dividir esse dinheiro em quatro contas uma conta é uma conta vamos chamar de poupança uma conta reserva e essa conta não é negociável você não aplica nenhum tipo de negociação nela ela serve para equilibrar as outras três contas então numa conta você pode colocar um sistema vamos chamar de conta A na conta segunda conta conta B pode até colocar o mesmo sistema aí você aumenta o risco a primeira é bem conservador aqui um pouquinho moderado e na terceira agressivo você divide o seu capital para que uma tente ganhar sempre aos pouquinhos a segunda tente dar mais uma alavancada no sistema e a terceira é tudo ou nada tanto que nessa terceira todos os ganhos que você tem ou a maior parte dos ganhos vamos supor 90% você retira após cada operação de tantos em tantos dias e distribui esse dinheiro para a poupança e para as outras duas contas você está gerenciando o dinheiro agora em cada uma das contas individuais você está gerenciando o risco numa você está sendo conservador arrisco menos para ganhar menos e na outra estou arriscando o máximo estou arriscando a perder tudo que eu tenho para ganhar o máximo possível então tudo isso você tem que considerar nesse seu gerenciamento do dinheiro e no cálculo do risco porém um dos problemas mais sérios que nós encontramos durante as nossas negociações é que nós temos um plano nós temos um sistema nós temos um gerenciamento de dinheiro nós temos as nossas regras para agir tanto com o gerenciamento de dinheiro quanto com o gerenciamento do sistema que seria a nossa parte psicológica por qualquer motivo desses que nós citamos até agora você simplesmente pega um desvio porque naquele instante você viu uma que nós chamamos oportunidades as oportunidades que não estão previstas no seu plano elas não podem de maneira nenhuma utilizar os recursos financeiros que você aplicou no seu plano para esse tipo de atividade lembra que eu falei dividir em quatro contas uma é poupança uma é moderada outra é conservadora e outra é agressiva pois é em vez de quatro tenha cinco contas uma conta para oportunidades se a oportunidade for boa você vai ganhar dinheiro beleza vai enriquecer um pouquinho mais vai engordar as suas continhas agora se você perder você não arriscou o planejamento que você fez a sua perda da oportunidade estava calculada para a perda de oportunidades aí onde é que funciona a sua parte de psicologia de ser fiel a essa separação que você está fazendo lembra que no começo eu falei que a gente tem uma esperança matemática e que eu ia voltar a falar em algumas partes que eu não comentei naquela hora pois é muitas traders acham que uma vez que eles fizeram um teste histórico uma vez que criaram planilhas baseadas nesses testes históricos uma vez que fizeram suas contas demos começaram a anotar a gente vai sentindo à medida que o planejamento vai se cumprindo a gente vai se sentindo propenso a não registrar os nossos relatórios a não estudar os nossos relatórios isso seria uma falta de manutenção dos nossos registros uma das coisas que a gente faz na área de informática existem centenas de relatórios diferentes para centenas de pessoas diferentes os relatórios geralmente eles vão com muitas folhas outros com poucas folhas mas no início os relatórios eram muito grossos com o tempo nós da informática a falta de manutenção dos registros do seu dia a dia como trader como é que foi o seu sistema em relação ao que vinha acontecendo atualizar as estatísticas na parte da informática a gente tem os relatórios antigamente no começo da era da informática os relatórios eles eram muito espessos tinham muitas folhas e o departamento de informática era muito cobrado pelo consumo de papel então a gente começou a começava a retirar páginas dos relatórios e se ninguém reclamasse simplesmente as páginas não faziam mais parte do relatório a gente chegava até a impedir o uso de alguns relatórios porque a gente simplesmente deixava de enviar esse relatório para os gerentes e um belo dia o gerente necessitando aquele relatório por causa de algum problema que aconteceu dizia eu não recebi o relatório então você ocupava o sistema de informática para não entregar e aí a nossa defesa seria bom o relatório apareceu não ser essencial porque faz x meses que nós não entregamos mais o relatório e você nunca reclamou então você nunca via o relatório e o papel era jogado fora a mesma coisa quando você está negociando você tem que manter o registro de suas negociações principalmente para verificar se o que está acontecendo hoje com o seu sistema reflete os seus testes os seus backtests e o seu desempenho passado por que que isso é importante pelo simples fato que quando você não está tendo o mesmo comportamento veja bem eu não estou dizendo que você está tendo prejuízo você ainda está tendo lucro mas o teu lucro está entrando em decadência e por algum motivo por causa dessa falta de relatórios que você faz você não se deu conta que o sistema está perdendo a eficiência que seria o momento de fazer uma reavaliação das suas propriedades do sistema para aplicar novas propriedades nele essa é a parte da falta de manutenção que a gente relaxa muito por causa que é muito chato está dando tudo certo eu não vou me preocupar com isso agora partes psicológicas da qual você relaxa um outro assunto muito importante é que a gente não sabe realmente quando parar o que que eu não saber quando parar é um assunto delicado esse porque ele envolve várias áreas mas eu vou me fixar basicamente na área do stop loss eu vejo uma grande quantidade de pessoas que negociam no mercado financeiro se você acessar por exemplo esses sites de compartilhamento de desempenho como myfxbook e outros ou se você pegar vários sistemas que tem inclusive na internet disponíveis automáticos para você usar você vai usar que existe uma grande maioria deles que não usa stop loss qual o problema de não usar stop loss um problema que você não tem limite para parar esse limite seria quando você perde tudo muito tarde então é muito importante mais uma vez frisando a relação do risco que você está assumindo ao benefício esperado pela minha mão passaram-se inúmeros sistemas que eles praticamente tem umas curvas de aumento de balanço muito bonitas porém como eles trabalham com os stops abertos eles não tem uma perda eles confiam que vai existir uma recuperação do mercado outra coisa de não saber quanto parar mesmo com stops você põe um objetivo diário de lucro por exemplo e uma perda máxima admissível no dia eu quero perder no máximo 50 pontos ganhar no máximo 50 pontos você está indo perto daquela perda ou daquele ganho e pensa não o mercado ainda vai me ajudar e você continua você não respeita os limites que você colocou para parar uma outra coisa que a gente faz é o seguinte nós iremos perdendo já há algum tempo vamos pegar aquela nossa parte 8 para 2 porque a gente perdeu duas vezes perdeu três vezes e a gente pensa como eu perdi três vezes eu estou acima da média a probabilidade que a próxima ordem seja vencedora aumentou eu vou lá e faço o que exagero no meu risco para tentar recuperar o mais rápido possível e posso me ferrar novamente outra coisa que também dá muito problema nos exageros é que você começa a ganhar 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 você pensa bom eu estou ganhando faz muito tempo já então que tal eu ganhar mais você vai lá e aumenta o seu risco se expõe mais e aí onde é que dá o problema todos estes parâmetros que nós vimos até agora tendem a ver a não respeitar o sistema de trabalho veja bem não respeitar sistema de trabalho aqui nessa psicologia dos exageros tem uma coisa que as vezes a gente esquece de fazer os nossos objetivos diários geralmente a gente traça objetivos mensais o que eu também acho um erro mas muita gente usa eu acho que é muito difícil você analisar um sistema em um mês os seus objetivos tem que ser semestrais ou anuais a meu ver por quê? porque se um mês você não vai bem você tem como ter lembra que eu falei lá atrás um segundo planejamento para tentar recuperar essas perdas lembra que eu falei que você tem três contas uma conservadora uma moderada e uma agressiva talvez seria a hora de você parar com a agressiva talvez seria uma hora que você aumentar com a agressiva e limitar mais as outras e ainda que entra toda a parte de planejamento de impor limite tanto aos ganhos quanto às perdas lembra que eu falei um pouquinho antes desse mesmo slide aqui perda máxima diária lucro máximo diário geralmente a gente não tem essa prática isso é muito importante principalmente em mercados que você não pode negociar de um dia para o outro você vai ter que dormir com uma oposição aberta e não sabe o que vai acontecer o famoso gap isso também pode acontecer e acontece em mercados 24 horas como o forex mas que passam por períodos de lateralidade vamos pegar um exemplo simples você tem o euro dólar você tem a bolsa de Londres e a bolsa de Nova York por exemplo horários diferentes inclusive elas chegam a compartilhar um certo horário de trabalho mas existe um horário em que nem uma das duas dos dois países por exemplo eles estão no horário comercial ora sabe-se que todo mundo vai trocar dinheiro no horário comercial para pagar suas dívidas e todo mundo vai trocar dinheiro para transformar o dinheiro na sua moeda das exportações para pagar as suas contas e isso geralmente ocorre no horário bancário no horário comercial então fora desses horários existe uma tendência que a volatilidade não seja tão marcante o mercado seja mais lateral mas isso nem sempre se observa por isso que é importante essa parte desses limites de saber quando parar uma outra coisa ainda falando em limites é que muitas pessoas ou trabalham com pouco ativos eles apostam tudo o que eles têm num único instrumento de trabalho num único ativo eles podem até ter vários sistemas mas estão trabalhando sempre com o mesmo ativo ou trabalham com muitos ativos inclusive quando trabalham com um número determinado de ativos que parece ser interessante para eles eles utilizam sistemas que tem o mesmo princípio então quando um manda comprar todos os outros estão mandando comprar ou quando você está trabalhando os sistemas mesmo que todos mandem comprar e todos mandem vender em algum momento o sistema pode dar um sinal que naquele momento não era para entrar e você está entrando arriscando mais ainda a sua posição então nessas limitações de opções que você tem são opções de trabalho e não opções sobre o objeto de opções de compra e opções de venda seria você ter um certo número de ativos para trabalhar você ter um certo número de sistemas para trabalhar e você não trabalhar com modos diferentes em relação ao método que você está usando por exemplo o mesmo sistema que você opera a longo prazo talvez você consiga operar a médio prazo ou até a curto prazo porém ele pode não se dar bem nesse sistema então você tem que verificar exatamente como funciona o seu esquema para trabalhar e você não pode desrespeitar essa regra novamente de aquela configuração que você está usando para médio prazo usar em curto prazo porque você teve mais opções fez mais compras fez mais vendas fez mais operações ganhou mais corretagem seja qualquer que seja a coisa você não pode desrespeitar esses limites você tem que desenvolver sistemas específicos configurações específicas para ativos específicos existe um outro problema muito sério também em você não ter esses limites atingidos existem pessoas que eu já vi pela internet pelos fóruns aí que dizem esses são os meus ativos preferidos e tem uma grande quantidade de ativos ora eu penso duas coisas ou ele opera em todos eles ou ele opera só alguns e vai alternando com o tempo ele limita a quantidade porque eu pensaria que seria uma irresponsabilidade muito grande operar em todos eles ao mesmo tempo porque se você tem um grande número de ativos a primeira coisa que o arco errei é que é muito difícil você prestar atenção em todos eles ao mesmo tempo além do que cada um desses ativos ele tem as suas características podem ser similares mas existem diferenças que podem ser cruciais na hora de você configurar o seu sistema ou até na hora de você gerenciar o seu dinheiro perdão o seu risco em cima dele aí vem a pergunta que você tem que responder sobre essa diversidade que você tem é melhor saber pouco sobre muitos ativos e operar em todos eles ou saber muito sobre determinados ativos poucos ativos e trabalhar só com eles em todos os casos o conhecimento desses ativos é a chave só que a gente tem um problema sério nesse meio tempo que é o ponto que a gente tem que aprender a balancear e esse balanceamento vai envolver muito a sua psicologia porque quanto mais ativos mais concentração você vai ter em relação ao que está acontecendo por quê? se você trabalha com dois ou três ativos duas ou três posições ao mesmo tempo é fácil para você gerenciar isso agora imagina se você trabalhar com 20 ou 30 ativos e tem posições abertas em todos eles você sabe que existem notícias no mercado todos os dias você tem que ver a reação em todos os ativos isso dá um trabalho muito grande então é aí onde o cansaço que é uma coisa que nós não falamos que prejudica o seu método de trabalho em termos psicológicos o cansaço psicológico que vai atrasar nesse ponto aí em relação a quando você tem muitos ativos você pode ter uma quantidade boa de ativos você pode ter um conhecimento bom sobre esse ativo mas essa confiança que você tem no seu conhecimento faz você exagerar em relação ao que você está trabalhando de operações dentro do ativo ou você abre posições demais que embora você conhecendo muitos ativos resolve trabalhar em todos em vez de trabalhar em pouco ou você entrou muito forte nessas posições ou você tem muitas posições abertas e não consegue dar conta de fazer a devida análise em todos eles ou vamos falar sobre o pior caso quanto mais ativo mais difícil você tem não só de controlar mas de ter dinheiro para todos esses ativos ora trabalhando com muitos ativos pouco dinheiro você começa a fazer uso de uma coisa muito boa mas também muito ruim e muito perigosa que é a alavancagem você pode perder o controle da alavancagem pelo excesso de exposição que você está fazendo no seu sistema e como já chegando nos finalmentes do nosso na nossa parte da psicologia existem coisas que tudo isso que nós falamos até agora como vocês viram todos os pontos eles se repetem em cima de uma única questão e essa única questão é o que nós vamos chegar à conclusão agora no final do nosso webinário um bom trading ele tem um bom sistema tem um bom gerenciamento de dinheiro e tem uma boa psicologia esses três pontos eles são gerenciados em todos eles por três regrinhas muito simples essas regrinhas elas estão presentes na nossa vida tá e a gente se descuida delas muito facilmente essas regras elas fazem com que a gente impeça riscos desnecessários que é a parte da gente não trabalhar com o nosso risco-benefício não identificar certinho essas perdas esses lucros que nós temos tá e a gente até deixa a gente pode estar trabalhando certinho com a parte de gerenciamento de risco mas a gente está assumindo riscos desnecessários em relação ao modo com que a gente trabalha trabalhando demais em determinados ativos e poucos em outro porque a gente está desrespeitando as regras isso também é desrespeitado essas três regrinhas que gerenciam todo o mundo do trading na parte psicológica que a gente começa a confiar demais em tendências uma coisa é certa as tendências são nossas amigas são mas a gente tem que ter essas tendências amigas sempre muito bem vigiadas lembra que eu falei que a gente descuida e deixa as coisas trabalharem sozinhas pois é nós temos as nossas tendências a longo prazo médio prazo curto prazo as tendências a curto prazo elas são mais susceptíveis às notícias financeiras e aos acontecimentos que tem nos determinados países ou nas determinadas empresas que comandam aquele ativo no que você está trabalhando então você tem que confiar na tendência tem essa é uma regra básica para mim também a tendência é nossa amiga mas a gente tem que estar vigiando a tendência porque a gente pode estar próximo a uma modificação ela sempre dá sinais que vai modificar ou quando não dá sinais a própria tendência a gente tem que buscar no mercado financeiro em geral tendências perdão insights ou sinais da modificação de essa tendência seja em notícias seja em fóruns seja em tudo isso mas voltando aqui essa parte de risco de necessário confianças excessivas emoções tudo que a gente falou agora como que a gente pode dominar isso tem três regrinhas básicas para a gente dominar isso essas três regrinhas elas estão presentes em todos os campos de nossa vida essas regrinhas básicas elas nos dão determinação elas nos dão o sentido para a gente estar trabalhando e elas nos dão o alerta essas três regrinhas básicas que nós temos elas são negligenciadas pela maioria dos trades que perdem vocês conseguem imaginar quais seriam essas três regrinhas bom a regrinha três regrinhas que nós temos elas são bem simples você tem que ser fiel ao que você está fazendo como regra número um fiel ao que você está fazendo como regra número dois fiel ao que você está fazendo como regra número três você tem que manter a sua constância ou seja as três regrinhas se definem com uma única palavra disciplina se você tem disciplina você tem tudo para ser um bom trader é claro você precisa dos apoios da disciplina que são métodos gerenciamento e outro mas sem disciplina nada disso vai dar certo né